Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E quem me acompanha sabe que eu tô numa pegada, que eu tô adorando testar produtos naturais Produtos veganos E hoje eu vim trazer aqui pra vocês, digamos que um unboxing da Soul Uma Que é uma linha de cosméticos veganos, ou seja, naturais Muito, muito bacana Que assim, assim que eu recebi os produtos eu falei Meu Deus, preciso compartilhar com vocês Porque como eu sempre digo nos meus vídeos, né? E também lá no Insta, dica boa é dica compartilhada Então eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu escolhi da Soul Uma E que inclusive eu super recomendo vocês experimentarem também Então bora pro vídeo? E como eu sempre digo, antes de começar os vídeos, vai deixando o seu like Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Porque a gente sempre tem vídeo novo aqui E assim, ativando o sininho, você recebe a notificação e não perde nenhum vídeo E lembrando, né? Como são produtos naturais, produtos veganos São produtos que dá pra usar na família toda, né? Então, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui Que é um sabonete de argila rosa E ele vem, ó, com esse papelzinho aqui Com o logo da Soul Uma Escrito Sabonete Vegetal Argila Rosa e Lavanda Ele tem a função do que? De limpar sem agredir a nossa pele Ele também não tira aquela camada de proteção natural da nossa pele O que é super importante Então tem a lavanda também, então ajuda a acalmar a pele Esse sabonete, eu confesso que eu peguei dois Porque argila rosa, ela é tão boa Tanto pro rosto quanto pro corpo Então eu peguei dois Justamente pra deixar um pra tomar banho E o outro apenas para o rosto Porque eu tô tendo bastante cuidado com o meu rosto, assim, nos últimos tempos Então eu já tenho uma máscara de argila, né? Então por isso eu tive a intenção também de comprar um sabonete de argila com esse intuito Aí ainda nessa linha de sabonetes O outro sabonete que eu peguei Foi o de argila verde Eu deixei um sem o papelzinho pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês Então é um produto vegano, artesanal, natural Não é testado em animais Então é super legal, ó Aqui tá um Aí o outro também vem com o papelzinho escrito Argila verde, que é de argila verde e alecrim Então ele tem a função também de limpar a nossa pele sem agredir A argila verde também é muito bom pra controlar a oleosidade da pele Como também pra ajudar a cicatrizar Então esse sabonete de argila verde Comprei dois também, pensando um em usar no rosto E o outro pra tomar banho Porque assim como a rosa, a argila verde também é indicada Tanto pro rosto quanto pro corpo E a minha costa tá muito oleosa Acaba saindo bastante espinhas Então por isso que eu quis a argila verde também E legal, aqui atrás, eu não mostrei no outro, mas vou mostrar nesse Tem o modo de usar e a composição dos sabonetes Então você sabe tudo que vai nele Bom, já tem o produto pra tomar banho, pra lavar o rosto A gente tem que passar no desodorante, né minha gente? Então eu peguei o desodorante sólido Ele é de capim-limão E quem conhece capim-limão, toma um chá de capim-limão É esse cheirinho que tem o desodorante Então vem nessa caixinha super bonitinha Aí você abrindo a caixinha, ele vem embalado digamos que nesse papel Eu acredito que seja um papel vegetal Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Abrindo, ele tem o logo da Sou Uma carimbado aqui nele Parece uma manteiga de cacau, porque tem cacau também da composição E o cheirinho que prevalece é o do capim-limão É muito gostoso Então esse é um desodorante também vegano, natural Pode ser utilizado em crianças Eles garantem uma eliminação de odor por aproximadamente 8 horas Pode ser utilizado por peles sensíveis Ou melhor, principalmente por peles sensíveis, né? Porque só tem produto natural nele Além dele hidratar a pele, ele não obstrui os poros Então é super bacana Eu comecei há algum tempinho, algumas semanas Utilizar desodorante sólido E tô gostando bastante da experiência E pra quem é uma pessoa que viaja muito ou que sai muito Gosta de ter um desodorante na bolsa Ele é prático, porque ele é pequenininho Não ocupa espaço E você pode acabar levando na própria caixinha que ele vem Então tem esse Porém, eu peguei um outro tipo de desodorante Que a Sou Uma tem Que é o desodorante em creme Eu nunca tinha testado Mas eu resolvi pegar pra testar Que é esse desodorante cremoso Ele vem nessa embalaginha A embalagem é de vidro Com uma tampa, acredito, que em alumínio Já esse desodorante cremoso Ele é de alecrim e melaleuca Também tem um cheirinho, assim, muito gostoso Então, como eu estava dizendo Eu peguei também, né, esse desodorante cremoso A função dele também É eliminar odores E ele também ajuda a clarear a pele Então, tá uma coisa bem legal Eu, por exemplo, fui uma pessoa que por muito tempo Eu acabava raspando os pelos da axila E isso, por conta disso, né A pele acabou ficando dando uma escurecida Faz muito tempo que eu parei Agora eu uso depilador elétrico E isso já vem ajudando a clarear Porém, eu vejo que desodorantes também podem contribuir com isso E sinto isso na prática Então, assim, até então eu utilizava esses desodorantes Que a gente compra em mercado pra isso O próprio pra clarear estava ajudando Porém, agora eu vou apostar neste daqui Que é natural Eu acho que é muito mais vantajoso Tanto pro meio ambiente Quanto pra nossa pele Pro nosso corpo A gente optar por esses produtos Que agridem menos, né Então, quando você compra Você pode pedir pra que venha Com a pazinha de madeira Ou você pode utilizar ele diretamente com o dedo Como você preferir Ó, aqui ele dentro Ele parece um brigadeiro Mais molinho Acho que vai dar pra pegar pra vocês verem, ó Parece a consistência de um brigadeiro E ele tem um cheirinho, assim, super, super gostoso mesmo E o legal, assim, que esses produtos Vocês podem estar pensando Ah, é natural É vegano Deve ser super caro Mas não São os valores muito bons Valores que compensam pelo que ele oferece Tanto de benefícios pra nossa pele Quanto com questões de durabilidade, tá Então, super recomendo mesmo Essa opção pra vocês Vale a pena conhecer, né Partindo dessa parte Já passamos pelas axilas Vamos para o rosto Pro rosto Eu peguei esse sérum facial Sérum facial é uma coisa que eu utilizo todo dia Todo dia de manhã Eu tenho meus cuidados com o rosto Tenho de manhã e à noite Mas é no cuidado da manhã Que eu faço a utilização do sérum E até então Não tinha utilizado nenhum sérum vegano E essa vai ser a primeira vez Ele contém, ó Rosa mosqueta Semente de uva Copaíba E vitamina E Então Ele vem nessa embaladinha aqui De vidro Com a tampinha em plástico Por que que a gente vai utilizar um sérum? Pra ajudar a hidratar a pele do nosso rosto Pra dar uma regenerada nela também E esse aqui também Ele fala que ele ajuda a uniformizar os pontos da nossa pele Ainda não testei Só abri E assim Tô louca pra testar Aí quando você abre Ele vem tipo com esse conta gotas aqui Aí você pode pingar direto no rosto ou no dedo E passar no rosto Fica a seu critério Aí com relação ao modo de uso desse sérum Quantas gotas é necessário Aqui eles recomendam você colocar uma gota E ir passando no rosto Aí conforme você vai vendo a necessidade Você vai aplicando mais Não é um negócio que você precisa deixar seu rosto encharcado pra usar É em pequenas quantidades mesmo Então Esse vidrinho vem 20ml Dura assim muito Passamos pelo Corpo Rosto Axilas E vamos pro cabelo né Que foi aonde eu digo que Me apaixonei por essa questão de produtos veganos Shampoo sólido Condicionador sólido Quem me acompanha sabe que virou minha paixão Shampoo e condicionador sólido né Tanto que virou minha paixão Que olha isso minha gente Eu não simplesmente peguei shampoo e condicionador sólido da Souma Eu peguei vários Shampoos e condicionadores sólidos Porque eles tem vários Eles tem vários tipos de shampoo e condicionadores E eu peguei um de cada Na verdade tem uns que eu peguei até mais Pra formar os kits de shampoo e condicionador E eu vou mostrar agora pra vocês Gente eu tô abrindo esses produtos pra mostrar pra vocês O cheirinho que tá Que tá maravilhoso De capim e limão do desodorante Tá assim na minha mão né Porque eu peguei ele Nossa que cheiro maravilhoso Então vamos começar pelos shampoos A Souma conta com 3 tipos de shampoos Ó Uma embalagem mais branquinha, verde e rosa Essa aqui digamos que branquinha Ela é de coco e lavanda E é indicado pra cabelos secos e normais Depois tem o shampoo sólido de alecrim e hortelã Que é pra cabelos oleosos Fazendo uma limpeza e hidratação Que é essa embalagem verdinha E tem o shampoo sólido de karité, coco e proteína Que é pra cabelos crespos e secos Também é pra limpar e hidratar Agora eu vou abrir eles Pra mostrar como eles são por dentro Na verdade A diferença de um pro outro Pode ser a cor por conta dos Dos itens utilizados na sua composição né Então é isso que pode ser que diferencie a cor deles Mas a maneira de utilizar é igual Então ó Vou te mostrar o de Esse é o de karité, coco e proteína Ele é digamos que o marrom Mas tem um cheirinho super gostoso Com aquele cheirinho bem natural mesmo Sabe Aí o de alecrim e hortelã Ele é esse verde escuro Até parece uma pedra né Achei super bonito E o de shampoo de coco e lavanda Ele é um verdinho mais claro Então vou pegar esse aqui que já tá na minha mão né Pra mostrar pra vocês É tem dois tamanhos Tem digamos que um grande e pequeno Eles tem essa variação de tamanhos pros shampoos E também pros condicionadores Então ele é essa barra Esse é o shampoo Rende assim muitas lavagens mesmo Se vocês tiverem dúvida quanto a isso Vocês podem estar entrando em contato com a soma Que eles respondem até melhor que eu quanto a isso Mas eu vou dizer a minha questão assim Na prática com esses produtos Realmente rendem muitas lavagens Vale super a pena E como que usa né Um shampoo sólido Pode ser a dúvida de vocês Então a primeira coisa é Molhar o cabelo E molha também Coloca ele na água pra molhar o shampoo Feito isso Você vai passando a dar raiz pras pontas E lava normal Como se fosse um Depois de passar o shampoo sólido pelo cabelo Você vai lavar normal Como se fosse um shampoo Que você tá acostumado a utilizar E depois tira todo o shampoo E vai pro condicionador Então a única diferença É a maneira de você conseguir Pegar a quantidade de produto que você precisa né Porque os shampoos líquidos Você despeja na sua mão o produto E passa no cabelo Já nessa você pega o produto Passa Pra depois espalhar Então basicamente isso É super prático E eu confesso que sim Eu fiz as prazes com o meu cabelo Quando eu descobri os shampoos e condicionadores sólidos Eu vejo que meu cabelo aceitou muito melhor Do que esses shampoos comprados Industrializados O meu cabelo ficou mais brilhante Mais sedoso Acaba que agora eu Assim, nossa Desde que eu comecei a utilizar shampoo sólido Eu não faço chapinha no meu cabelo Caso, se for necessário fazer Por conta de uma foto Que eu preciso postar no meu Insta Ok, farei Se realmente for necessário Mas basicamente Vocês estão me vendo De cabelo natural Agora mesmo Ele tá natural Eu sinto que meu cabelo Ficou até mais ajeitado Então assim Por isso que eu digo Que virou a minha paixão Os shampoos e os condicionadores sólidos Porque o meu cabelo aceitou super bem eles Agora eu vou mostrar pra vocês Os condicionadores Indo pros condicionadores Eu sou uma conta com dois tipos de condicionadores Que é essa embalagem amarela E essa embalagem mostarda Então o primeiro Ele é de karité, ricino e pracaxi Que é esse aqui E o outro é de cacau e karité Qual que é a diferença? Vamos lá Deixa eu ler aqui gente Primeiro O de karité, ricino e pracaxi Ele é indicado Pra cabelos crespos e secos Enquanto o de cacau e karité É pra cabelos oleosos e normais E também ele hidrata Fortalece e hidra briga Mas você deve estar se perguntando Por que você pega os dois? Gente, meu cabelo Não é liso nem enrolado Ele é ondulado Então eu acabo pegando esses produtos Pra cabelos crespos Porque eu sei Lógico, eles não vão enrolar meu cabelo Mas talvez ajude meu cabelo A ficar mais definido, né? Ele decidir ali o que ele quer ser da vida Como também eu peguei Então, por isso Eu peguei o que é pra cabelo crespo E outra pra cabelo oleoso E o meu cabelo Ele não é constante Conforme as fases do meu ciclo menstrual Eu vejo que tem também Alteração no meu cabelo Então quando eu tô próxima De ficar menstruada Tanto a minha pele Do rosto Do corpo E o meu cabelo Ficam mais oleosos Então é nessa hora Que eu gosto de ter produtos Que me ajudem Nesses momentos Então foi por isso Que eu peguei esses dois tipos De condicionadores E agora eu vou abrir Pra mostrar como que eles são Por dentro Bom, então O condicionador sólido De karité Recine pra caxia Esse aqui Ele é mais rosadinho Enquanto o outro Que é de cacau e karité Ele é um amarelinho Parece realmente Uma manteiga de cacau Olha Ele tem também O símbolo da Sou Muito legal Esse carimbo deles aqui E eu não sei gente O condicionador Os dois Mas mais esse daqui Parece doce né Dá vontade de comer E eles tem um cheirinho Muito, muito gostoso mesmo Pelo menos Eu adoro esse cheirinho E aí a utilização Do condicionador É um pouquinho Mais diferente Do que o shampoo Mas não assim Tão diferente Então o que acontece Pra gente utilizar Um condicionador sólido Você tem que estar Com o cabelo bem úmido Deixar um pouquinho O condicionador em contato Com a água E passar Não passa na raiz Acho que ninguém passa Condicionador na raiz Mas vale a pena dar Então você passa Por exemplo Daqui Pras pontas O condicionador E passa em todo o cabelo E depois é só Fazer assim E tirar Sério gente Eu tava tendo um problema Muito sério Com esses Em utilizar shampoo E condicionador industrializado Por quê? O que que tava acontecendo Quando eu utilizava Shampoo e condicionador industrializado Eu lavava meu cabelo Ele secava E eu dormia No dia seguinte Quando eu acordava Eu ia passar a mão No meu cabelo Tava cheio de nó Mas não é um nozinho Que você faz assim Tira Eram uns nós complicados Que tinha que ficar Puxando fiozinho Por fiozinho E desde que eu comecei A utilizar esses shampoos E condicionadores sólidos Isso acabou Primeiro que assim Só de passar o condicionador Eu já consigo Tirar todo o embaraçado Que possa ter No meu cabelo E eu percebi Que durante os dias De lavei E secou Beleza Dormi Acordei E não tava tendo Mais esses nós Outra coisa Que eu também Consegui perceber É que assim É normal O cabelo Cair A gente tem uma quantidade De fios de cabelo Que são normais A gente perder por dia Só que eu tava achando Que meu cabelo Tava caindo mais Do que devia E desde que eu comecei A utilizar esses produtos Naturais no meu cabelo Até essa queda Eu vi uma redução Assim significativa Então assim Vários pontos Que me fizeram assim Adorar esses produtos Então também fica Essa dica pra vocês E pra finalizar Eu peguei também Uma pomada Pra cabelo Que eu vou mostrar agora Então o creme Pro cabelo Que eu peguei É este daqui Vem numa embalagem De vidro Tá Com essa tampinha De alumínio Não sei Ele é um creme Que ele é de cupuaçu Rosa mosqueta E queratina Ele é um livro Ele é um creme Indicado pra cabelos Cacheados Crespos Ou secos Então como eu disse Tem épocas Que meu cabelo Está muito oleoso Então eu não vou utilizar ele Só que tem épocas Que ele também Tá muito seco Por isso que eu falo Meu cabelo ainda não Decidiu o que Que é ser da vida Sem contar que Meu cabelo Não é crespo Mas ele é ondulado Então eu acredito Que esse creme Possa dar um jeito No meu cabelo Então ó gente Este É o creme Vem bastante Vem 200 gramas De creme É recomendado Utilizar uma pequena Quantidade Digamos que daqui Para as pontas Do cabelo E o resultado Prometido É uma super hidratação Então eu estou Super animada Para testar E a gente tem que Passar eles Com o cabelo Bem úmidos Bem úmidos E o cheirinho É maravilhoso Então o cabelo Vai ficar assim Super cheiroso Então foram esses Os produtinhos Que eu peguei Da Sou Uma São produtos Que realmente Eu recomendo Vocês conhecerem O arroba da Sou Uma Tá marcado aqui Na descrição Como também O link Do site deles Que são produtos Todos naturais Veganos Não são testados Em animais E por serem naturais Também podem ser Utilizados Nas crianças Então assim Todos esses produtos Que eu mostrei Tirando o serum Que criança não precisa E desodorante Muitas também Não demoram Uma certa idade Para começar a utilizar Mas são todos Produtos naturais Então eu acho Que é uma ótima opção Também Tirar produtos Com químicas Do contato Das crianças Então utilizar Um shampoo Um condicionador Sólido Que é natural No cabelinho Dos pequenos Então crescer Já com essa pegada Eu gosto de compartilhar Isso com vocês Porque vocês sabem Que eu amo Fralda ecológica Miguel já desfandou Mas eu continuo amando Eu utilizo absorventes Ecológicos E agora esses produtos Vieram para agregar Nessa pegada Então fica essa dica Para vocês Vale super a pena E me conhecer Se comprarem algum produto Depois vem me contar O que vocês acharam Porque assim É uma experiência Que super vale a pena E acredito que Assim como eu Vocês também vão Se apasionar Então fica essa dica Espero muito Que tenham gostado Do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau